Deus me trouxe aqui nesta terça-feira, dia 15 de outubro de 2024, para revelar o segredo do sucesso, segundo a Bíblia, para você hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero hoje, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida. Um dia de muita paz, de alegria, de renovo, de conquistas. Um dia onde você vai experimentar a força de Deus, impulsionando você em direção à sua vitória. E falando em vitória, eu me lembro de um fato que ocorreu comigo. Há pelo menos uns 31 anos atrás. Na época, eu trabalhava com um equipamento de som, fazendo animação para lanchonetes. E naquela tarde, quando eu cheguei para montar o equipamento numa das lanchonetes que a gente fazia som, Enquanto eu e o meu amigo montávamos as caixas de som, as luzes, um senhor aproximou-se de nós, montado numa bicicleta barra circular Monarque. Ele estava com uma calça social, uma camisa social, um chapéu e chinelos havaianas. E no momento em que a gente estava montando o equipamento de som, percebemos que uma luz estava queimada. E aí o meu amigo disse, vamos ter que comprar uma lâmpada. E aquele senhor ao nosso lado disse, se vocês quiserem, eu vou buscar a lâmpada para vocês, porque tem um mercado aberto ali embaixo e eu já trago. E aí a gente, claro, acolheu aí o convite dele, passamos o dinheiro e ele foi buscar a lâmpada. Nós não conhecíamos aquele senhor, mas o dono da lanchonete o conhecia muito bem e disse, olha, vocês conseguiram aí um parceiro de peso, hein? E aí nós ficamos curiosos, perguntamos por quê? Ele disse, vocês não conhecem aquele homem? Aquele homem é um dos maiores exportadores de alho aqui da região. Ele tem uma grande serialista com carretas, caminhões. E aí nós ficamos assim bastante espantados, porque é interessante que a maioria das pessoas de posses, elas não têm tempo nem para atender um telefone, especialmente se for de gente desconhecida. Mas aquele senhor, mesmo sendo uma pessoa com muitas posses, ele encontrou tempo para nos fazer um favor. Isso também me lembra um outro personagem, mas esse é da Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. Lá está escrito assim, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Amados irmãos e irmãs, a carta aos Efésios é atribuída ao apóstolo Paulo, que, se nós observarmos bem, é um dos maiores evangelistas de todos os tempos. O apóstolo Paulo é também responsável por praticamente a maior parte do Novo Testamento, porque a ele são atribuídas pelo menos 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Isso sem contar a carta aos hebreus, que ainda não sabemos se é ou não dele, mas se for, somam 14. É um homem que gastou a sua vida em favor do evangelho e conseguiu plantar igrejas de forma a espalhar a mensagem de Cristo ao redor do mundo. É um homem que andou na presença de Deus desde o momento em que se converteu a Jesus. No entanto, aqui ele se coloca como o menor dos menores de todos os santos. Sabe por quê? Paulo entendeu qual é a fórmula do sucesso. Paulo conheceu o segredo para ter sucesso de verdade na vida. Deus não está à procura de concorrentes para dividir a sua glória. Aliás, ele resiste a esse tipo de gente. Conforme escreveu Tiago, Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, àqueles que se acham grande coisa. Mas Deus dá graça aos humildes. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprendamos com o apóstolo Paulo a ser humildes em todas as áreas da nossa vida. Se quisermos de fato ter sucesso nessa vida, ter uma vida abençoada e feliz, precisamos adotar a humildade como nosso estilo de vida. Primeiro porque a humildade abre portas. Você, sendo humilde, certamente sempre terá muito mais facilidade de cativar as pessoas, de encontrar espaço, do que se você for uma pessoa altiva, arrogante, orgulhosa. Então a humildade abre portas em todas as áreas da nossa vida. Segundo porque a humildade nos torna agradáveis. Ninguém gosta de pessoas arrogantes, envaidecidas, que só sabem falar de si mesmas. As pessoas amam os humildes. Aqueles que nos fazem se sentir pessoas importantes também. E em terceiro lugar, porque a humildade nos faz parecer com Jesus. Quando os discípulos estavam numa discussão para saber quem era o maior e como eles poderiam se destacar, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui estão palavras do nosso mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior exemplo de pessoa que o mundo já conseguiu ver. Jesus nos apresenta aqui o caminho para que alguém possa de fato cumprir a sua missão. possa de fato viver uma vida com propósito, com sentido. Aqui Jesus nos mostra qual é o caminho, quais são as ações, qual é a postura que precisamos assumir se quisermos nos parecer com ele. Todavia, hoje, nós vivemos num mundo profundamente contaminado, pela necessidade de exibicionismo, ostentação e exaltação. E num mundo como hoje, falar sobre humildade, falar sobre servir, falar sobre estender a mão, parece quase que você está convidando a pessoa para praticar algo que é totalmente errado. porque, na verdade, o que aconteceu ao longo do tempo foi uma grande inversão de valores. O que vem acontecendo nos últimos tempos, especialmente através das mídias, das redes sociais, é a promoção de pessoas que não são nenhum exemplo de integridade, de vida. são pessoas vazias, fúteis, que ganham fama, exibindo nas redes a sua futilidade, exibindo nas redes aquilo que comem, aquilo que vestem, e os pensamentos mais poeris, os pensamentos mais infantis acerca da vida. É isso mesmo. As celebridades que hoje o mundo exalta são pessoas que, muitas vezes, fugiram da escola, não aprenderam nem o básico, nem o fundamental, mas insistem em querer dar aulas, e insistem a querer ser exemplos de etiqueta, de conduta, de moral. E por que é que essas pessoas conseguem espaço? Porque muitas dessas pessoas falam aquilo que o mundo quer ouvir. Muitas dessas pessoas falam algo que é apetecível, que é agradável aos ouvidos. E aqui eu me lembro do apóstolo Paulo falando a Timóteo na sua carta. Chegará um tempo em que as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. E elas vão cercar-se de mestres segundo as suas concupiscências ou segundo as suas cobiças, como quem tem comichão nos ouvidos. E não é assim que está acontecendo. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir alguém que concorde com elas. Alguém que diga a elas que elas podem fazer o que quiser. Que elas podem viver do jeito que quiser. E que Deus é amoroso, é bondoso, e aceita, e releva o jeito que você vive do jeito que você quer. Mas não. Não. Deus deixou a sua palavra e não foi para que simplesmente nós a tivéssemos na estante como um obelisco, como um objeto de decoração. Não. Deus deixou a sua palavra para nos trazer orientação, discernimento, mas acima de tudo para nos apresentar os princípios que podem nos conduzir a ele, que podem nos colocar junto a ele. E Jesus mostra que um desses princípios é sermos humildes. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu quero convidar cada um de vocês hoje a refletir sobre a necessidade de buscarmos essa humildade, tal como Jesus, tal como Paulo e todos aqueles que procuraram seguir Jesus. Porque aqueles que de fato são chamados discípulos de Jesus, eles trazem como marca o amor ao próximo, a humildade, a capacidade de obedecer a palavra de Deus. Mas eu quero também apresentar algumas ações que ajudam você a expressar a sua humildade e perceber se você é uma pessoa humilde. Uma das ações que você percebe na pessoa humilde é a capacidade de saber pedir perdão, pedir desculpa. Se tem uma coisa que a pessoa humilde não tem dificuldade é de pedir desculpa, porque ela tem consciência de quem é e ela sabe que muitas vezes não consegue acertar todas, ela erra, ela é passível de erro e ela também sabe que uma hora ou outra ela vai precisar que alguém lhe perdoe. Por isso, ela não tem dificuldade em desculpar, em perdoar e muito menos em saber pedir desculpa. Uma outra ação para expressar a humildade é perder o medo de errar, de cometer erros, porque todos os seres humanos são imperfeitos, todos nós erramos. Por que é que você se sente tão envergonhada, tão envergonhado quando erra? Você não pode errar? Você é diferente das outras pessoas? Só Jesus é que conseguiu ser perfeito. todos nós erramos. Perca o medo de cometer erros, especialmente porque ao perder esse medo, você tem muito mais chances de se desenvolver, de avançar, de crescer. Há muitas pessoas que vivem uma vida monótona, sem graça, porque não são capazes de arriscar por medo de errar. Então, vivem a mesma vida, a vida toda. Uma outra ação para expressar humildade é aceitar críticas construtivas. Saiba aceitar as críticas, entenda que você é uma pessoa que precisa de ajuda como todas as demais pessoas no planeta Terra. Todo mundo precisa de ajuda em alguma situação da sua vida. Nós não sabemos tudo, não somos pessoas autossuficientes, não somos deuses. Então, precisamos aceitar críticas construtivas, porque com isso nós podemos crescer e nos desenvolver. Saiba também pedir ajuda. É isso mesmo. Saber pedir ajuda é uma demonstração de humildade. Há muitas pessoas que às vezes fracassam porque não são capazes de estender a mão para pedir ajuda. São pessoas que às vezes têm facilidade para ajudar os outros, mas não têm a mesma facilidade para receber ajuda e isso é orgulho. Não pedir ajuda é uma grande demonstração de orgulho. É você pensar que você não precisa que alguém te ajude. Você acerta todas, você sabe tudo. Então, aprenda a pedir ajuda. Uma outra ação que expressa humildade é reconhecer o valor ou mérito de alguém. Isso é muito importante. há pessoas que têm dificuldade com isso, de reconhecer que o outro acertou, que o outro foi digno daquilo que recebeu, que o outro se sobressaiu. Então, se quisermos expressar humildade, precisamos reconhecer o valor ou mérito de alguém. Outra ação que expressa humildade é ter um coração grato. É ser uma pessoa agradecida, porque pessoas assim são pessoas humildes, pessoas que lembram de agradecer, pessoas que têm esse coração, elas sabem que muito daquilo que elas recebem, elas não merecem. Por isso, elas têm por obrigação agradecer. Agora, uma das principais ações para expressar humildade é ter disposição para ouvir e aprender. se você tem isso, isso pode te conduzir a uma vida muito melhor, porque você é uma pessoa humilde, que vai conhecer, que vai aprender e com isso se desenvolver e crescer. E eu quero agora orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, ajude-nos a ser humildes. Ajude-nos a viver uma vida com simplicidade de forma a nos parecer com Jesus, o teu santo filho. Senhor, eu te peço, abençoe aqueles que estão me ouvindo agora e que eles possam adotar a humildade como estilo de vida. Eu peço também, ó Pai, a cura para os enfermos, pessoas que estão acamadas nas enfermarias, nos hospitais, nas UTIs, pessoas que vão passar por um procedimento cirúrgico, pessoas que estão sofrendo com uma depressão. Ajude-os, ó Deus, traga a cura para cada uma dessas pessoas. Eu oro pelas pessoas que sofrem com os vícios, pessoas que estão sendo escravizadas por um tipo de vício que as domina e faz e faz com que elas vivam uma vida de destruição e morte. Ah, Senhor, alcança essas pessoas e liberte-a pelo sangue de Jesus. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, quebre as correntes, os grilhões que aprisionam as pessoas ao vício. meu Pai, eu peço também por todos aqueles que estão sofrendo crises financeiras, pessoas endividadas nas mãos dos bancos financeiras, agiotas, pessoas que precisam de um recurso urgente, meu Deus, pessoas que estão à procura de um trabalho, precisam de uma porta aberta. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, encaminhe essas pessoas ao lugar do trabalho onde elas possam ganhar o sustento de cada dia. Senhor, eu também coloco no Teu altar a vida de cada ofertante do meu ministério, pessoas bondosas e generosas que com a sua semeadura, com a sua oferta de amor, me ajudam a acudir os necessitados, as famílias carentes, as clínicas de recuperação, os missionários em missão. Abençoa cada um dos meus ofertantes com muita paz, saúde, prosperidade, Senhor. Abra portas e oportunidades para todos eles, para que eles testemunhem a recompensa da semeadura. Assim, eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém. se você sentir no coração o desejo de também ofertar nesse ministério, mande uma mensagem para o meu WhatsApp, que é 43 9 29 200 29 73. Ou, se você preferir, basta clicar nesse link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado que você já vai direto para o WhatsApp e ali você vai receber as informações para enviar a sua oferta e eu quero enviar uma oração para abençoar a sua vida. E se você tem vontade de ofertar, mas não tem recurso, eu quero profetizar que Deus ainda esta semana colocará nas tuas mãos o recurso para você realizar a sua semeadura para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Se puder, dê o seu like, compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal e fique com Deus, pois eu estou indo com Ele também.